E aí moçadinha do segundo ano, tudo bem? Sou a professora Juliana, vamos juntos trabalhar um pouquinho história, receitas de família. Resolução de exercícios. Você sabia que os livros de receitas também são registros da nossa história? Eles são recordações do nosso antepassado. Com os livros de receitas, podemos descobrir quais eram os hábitos alimentares das pessoas do passado. E aí na sua casa, tem livro de receitas? Onde que normalmente vocês buscam receitas diferentes para fazer? Tem algum livrinho, caderno que veio lá da avó, da bisavó, a mãe tem? Ou vocês ficam procurando sempre na internet? Se a gente for pegar um livro de receita de antigamente, dos nossos antepassados, por exemplo, da avó, a gente vai ver que tipo de alimento que eles mais consumiam e usavam. Será que é igual hoje? Será que usavam muitos enlatados, por exemplo? Eram produtos mais orgânicos, aquele que é fabricado manualmente, de uma forma mais caseira, ou eram muito mais industrializados? Se consumia mais doces, mais salgados, era igual? A alimentação era mais saudável? Como que era isso? Tenta descobrir aí com a sua família, pergunta para avó, pergunta para um tio, para alguém mais velho, falar para você como que era a história quando eles eram crianças, ou pessoa mais velha ainda lá, avó, quem tem bisavó, pergunta para saber. Vamos ver a receita abaixo. Que tal fazer um delicioso danoninho caseiro? Então agora vocês vão pedir a ajuda de um adulto. vão aprender como é que faz essa receita, super simples, ó, uma delícia. E aí vai fazer aí na sua casa. Depois que fizer e durante, enquanto estiver fazendo, vá tirando fotos, vai mostrando passo a passo, para você colar no seu caderno de história, mostrar na sua escola e também pode mandar para a gente aqui do site. E aí, os ingredientes, você vai usar duas caixinhas de creme de leite, olha lá, duas caixinhas, uma lata de leite condensado, olha lá a latinha do leite condensado, 200 ml de iogurte natural, o iogurte natural é aquele que não tem sabor nenhum, tá? Ele é todo branquinho, olha lá, o iogurte natural. Um pacote de suco em pó de morango, tá aqui o suco em pó de morango. Você vai ver lá no supermercado, ver se tem na sua casa, um pozinho do suco só, não é para diluir na água. Modo de fazer. Então perceba que primeiro, a gente falou dos ingredientes e agora como que nós vamos fazer? Bata tudo no liquidificador por seis minutos, até que a mistura fique bem incorporada. Então você vai pegar o liquidificador e vai misturar todos esses ingredientes aqui, olha. Vai pedir para o adulto te ajudar a colocar dentro do liquidificador e vai pedir para o adulto ajudar você a ligar e vai contar no relógio lá. Seis minutos, deixa batendo. Depois que estiver pronto, você vai fazer o que? Por na geladeira. Vai deixar uma hora lá resfriando para ficar mais geladinho, ficar bem parecido com aquele danoninho igual, na verdade, aquele danoninho que a gente pode comprar pronto. Então é só você comer e bom apetite. Uma ótima ideia para um lanchinho da tarde, para uma sobremesa nesse momento que estou em casa. Vamos lá pensar nos exercícios. Como a gente havia dito, os livros de receita são fontes históricas? Lembra que estava lá no primeiro slide? Você sabia que os livros de receita também são registro da nossa história? Então quer dizer o que? Que ele é uma fonte histórica? Sim ou não? Isso? Ótimo? Sim. Muito bem, você que respondeu sim. Porque ela está contando um pouquinho da história, o modo de comida das pessoas, o tipo de comida das pessoas, o que eles consumiam mais, o que se gostavam mais de fazer. Tem gente que anota no livro de receita, a receita para o domingo, que seria às vezes um almoço especial, ou um bolo de aniversário, as pessoas anotam e registram, às vezes, os costumes, aquilo que mais se faziam. Complete as frases com as palavras do box abaixo. Então aqui nós temos a palavra fogão, nós temos a palavra tecnologia, batedeira, tempo, domésticos, culturais. Vamos ver a letra A? Os livros de receita podem nos mostrar os hábitos, tananã, de sociedades do passado. Por meio do preparo de receitas, conhecemos a, tananã, de cada época, se existiam ou não aparelhos e utensílios, tananã. Por exemplo, antigamente, o bolo era batido à mão. Pensa só, não existia o quê? O que nós usamos hoje. As pessoas batiam à mão lá, ficavam lá mexendo na mão, para poder misturar os ingredientes e preparar um bolo. Vamos então, letra B. Vamos ler a letra B primeiro. Com as receitas, também se pode trabalhar a questão da contagem de... O que a gente precisa contar para pôr em uma receita? Posso sair colocando tudo de qualquer jeito, à minha vontade? Ou tem uma quantidade de cada? Por que cada alimento possui um tempo específico para seu preparo? Esse tempo varia conforme o equipamento utilizado para preparo, como o... A lenha, fogão a gás, fogão elétrico e forno micro-ondas. A gente pode fazer vários tipos de culinária, utilizando fogão elétrico, fogão a gás, micro-ondas. Será que lá no livro de receita de antigamente as pessoas colocavam para fazer um arroz, por exemplo, no micro-ondas? Será que existia isso? Vamos aqui. Letra A. Os livros de receita podem nos mostrar os hábitos culturais de sociedades do passado. Por meio do preparo de receitas, conhecemos a tecnologia de cada época, se existiam ou não aparelhos e utensílios domésticos. Por exemplo, antigamente o bolo era batido à mão, hoje usamos a batedeira. Então, vamos lá. Na letra A, quais são as três palavrinhas que vão completar o meu exercício? Então, a letra A eu tenho lá as palavrinhas culturais. Aí, depois eu vou usar a palavrinha tecnologia. E, por último, usei a palavra, opa, usei a palavra domésticos. São quatro, né? E a palavra, batedeira. Isso. Essas quatro palavrinhas são a letra A. Letra B. Com as receitas, também se pode trabalhar a questão da contagem de tempo. Porque a gente tem que calcular quanto tempo demora cada receita. Será que o tempo que eu levo para fazer um bolo é o mesmo tempo que eu levo para fazer uma panqueca? Será que o tempo que eu levo para fazer uma pizza é o mesmo tempo que eu levo para fazer um arroz? A hora que alguém da sua família for fazer alguma receita, pede para poder contar o tempo para você. Pede para poder você calcular o tempo lá. Quanto tempo demorou para fazer o arroz? Quanto tempo demorou para fazer o feijão? Conta lá no relógio. Olha a receita. Vamos só fazer aqui a letrinha B. Com as receitas, também se pode trabalhar a questão da contagem de tempo. Então, vamos escrever aqui. Letra B. Tempo. Porque cada alimento possui um tempo específico para seu preparo. Esse tempo varia conforme o equipamento utilizado para preparo, como o fogão. O fogão a lenha, o fogão elétrico, o fogão a gás e o forno micro-ondas. Será que o tempo que eu levo para fazer uma receita no fogão elétrico é o mesmo no fogão a lenha? Na sua casa tem algum fogão a lenha? Conhece algum lugar que eu levo para fazer um fogão a lenha, é o mesmo que eu levo para fazer no fogão a gás? É o mesmo tempo que eu levo para fazer no micro-ondas? Como que é isso? Olha lá a receita do danoninho, por exemplo. Quanto tempo que eu vou levar para preparar essa receita? Lembrando que, quando eu vou fazer uma receita, eu tenho que começar a pensar lá. Desde separar os meus ingredientes, até bater no liquidificador aqui no caso. E aí, ir para a geladeira. Já tem uma dica no danoninho aqui. Só batendo no micro-ondas são seis minutos. E depois na geladeira demora mais uma hora. Só nessas duas etapas para fazer o danoninho, eu demoro uma hora e seis minutos. E aí o restante? Para eu separar os ingredientes, abrir as caixinhas, a latinha, colocar no liquidificador. Isso também faz parte do tempo de preparo. Não esqueçam de ver lá o livro de receita, as características das receitas antigas. Quais receitas hoje? A forma como era escrito? O que as pessoas mais faziam? Será? Tente pesquisar com os mais velhos na sua casa. Como que era isso? Qual que é a diferença com relação a hoje? Hoje, quando eu fico na dúvida. Ah, eu preciso fazer uma receita de um bolinho de chuva. Será que vai farinha? Qual a quantidade que vai? Se eu não lembro, o que eu faço? Eu pego o livro de receita ou eu vou procurar na internet? Qual que é mais rápido? Se eu pegar a receita na internet ou se eu tiver que pegar no livro? Boa pergunta, né? Veja lá como mais velho. Outra resolução de exercícios aqui. Atualmente, muitas pessoas têm retomado os hábitos do passado em busca da qualidade de vida. Uma vez que muitos alimentos possuem aditivos químicos. As receitas feitas com pães com fermentação natural, aqui. O iogurte natural feito com o próprio lactobacilo, aqui. Ou com kefir, que esse aqui é um bichinho que fica lá no leite. Que as pessoas criam esse bichinho, tá? São formas como as pessoas cozinhavam há muitos anos. Como que a gente chama esse tipo de culinária? Uma culinária mais manual, que não tem nada industrializado. A gente chama isso de culinária orgânica. Você costuma comer produtos orgânicos na sua casa? Você conhece algum desses produtos aqui? Ou já comeu algum desses produtos? O que você prefere? O alimento orgânico ou o alimento industrializado? O que é mais saudável para a vida da gente que os médicos e estudos vêm nos mostrando? A questão da alimentação natural, com menos aditivos químicos, menos industrializados. Vem existindo bastante conversas sobre isso, certo? Pensa nisso com carinho, com atenção. Dá uma pesquisada aí na sua casa. Quando você abriu o armário de alimentos, O que vai ter mais aí? Produtos orgânicos, produtos industrializados e na geladeira? No seu almoço de hoje, o que você vai comer ou o que você já comeu? Produtos orgânicos, produtos industrializados ou é a mistura dos dois? Tem um pouquinho de cada um. Anote, registre e conta lá para o pessoal da sua escola. Certo, galerinha? Foi um prazer trabalhar com vocês. Continuem se cuidando, pensem com carinho na questão da sua alimentação. Um beijinho, tchau!